Música Você já está assistindo o Consumidor em Pauta e esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai oar diariamente de segunda a sexta-feira sempre às 18 horas a gente está aqui e fala aqui sobre os direitos que nós temos alguns deveres, direitos principalmente sobre todos os assuntos que nós aqui passamos a semana inteira falando e esse é um programa de utilidade pública porque você pode perguntar você tem qualquer dúvida a respeito do direito, desculpe, a respeito do direito do trabalho direito previdenciário, qualquer coisa você pergunta e as perguntas podem vir para esses endereços que estão aí na tela você pode perguntar para o nosso e-mail através do nosso e-mail você pode perguntar também através do nosso WhatsApp você liga e pergunta pelo nosso WhatsApp ou então manda uma pergunta também via WhatsApp em vídeo você pega o telefone, coloca assim na horizontal e pergunta aí o que você quer saber você pode dizer o seu nome a localidade de onde está falando e qual é o assunto aí você pergunta e a gente coloca no ar tá bom? então tá bem hoje ah, esse programa aqui também pode ser assistido ao vivo na TVE na página da TVE TVE ao vivo e se você tiver qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto que seja tratado aqui você pode assistir o nosso programa que é reapresentado amanhã às 8 e 15 amanhã não, porque amanhã é sábado mas segunda-feira ele estará no ar com todo o direito previdenciário apresentado hoje falando em direito previdenciário é hoje o assunto o assunto que nós temos hoje para tratar é direito previdenciário e quem vai estar comigo aqui quem estará comigo aqui é o doutor Dirceu Vendramini boa noite doutor Dirceu, tudo bem? boa noite Machado é sempre um prazer estar aí com o nosso programa boa noite a Lírian também que é a nossa agendadora dos encontros e boa noite aos amigos que ficam ali na retaguarda nos proporcionando a ir ao ar e boa noite a todos que estão nos assistindo perfeito eu gosto sempre também, destaco até havia esquecido mas o doutor Dirceu não me esqueceu de lembrar o pessoal técnico da TVE que é quem nos coloca no ar aí permitindo a sequência desse programa diariamente aqui na TVE muito obrigado a vocês vocês são muito importantes na vida de todos nós eu tenho feito aqui doutor Dirceu uma lembrança de cada um daqueles que mandam uma homenagem para o programa e hoje casualmente eu tenho uma homenagem de um telespectador que já aproveita e faz junto uma pergunta a homenagem dele é a seguinte é do Ramiro aqui de Porto Alegre sou estrangeiro sou estrangeiro nascido na Bolívia mas morador de Porto Alegre parabenizo vocês por esse excelente e útil programa consumidor em pauta tomara que fique para sempre tomara mesmo é doutor Dirceu tomara que fique para sempre esse programa no ar pelo menos enquanto nós pudermos sem dúvida a pergunta dele é a seguinte sou idoso de 73 anos e a pergunta estou pedindo ao INSS o benefício assistencial ao idoso a situação está em análise faz quase 60 dias e ele quer saber o Ramiro se isso é uma coisa normal Bom, senhor Ramiro antes de responder a sua pergunta que é uma pergunta bem singela é preciso dizer que o benefício assistencial o BPC benefício de prestação continuada que está lá no artigo 20 da lei 8.742 que é a lei orgânica de assistência social ele está previsto já na Constituição Federal no artigo 5º que diz o seguinte todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviabilidade do direito à vida à liberdade à igualdade à segurança e à propriedade nos seguintes termos aí tem aqueles 78 incisos desse artigo 5º que são o núcleo duro da Constituição Federal e são os direitos fundamentais então tem direito sim o estrangeiro residente aqui no Brasil tem direito ao BPC tanto quanto qualquer um brasileiro bom mas para quem que é esse benefício assistencial o artigo 20 da lei 8.742 diz o seguinte o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso com mais de 65 anos que comprova em não possuir meios de prover a própria manutenção nem de ter aprovida por sua família depois lá no parágrafo 1º conceituou que é a família para efeito dessa lei então realmente o senhor tem direito tanto como qualquer um brasileiro que se enquadra nesse artigo 20 da lei 8.742 e o senhor pergunta se é normal demorar 60 dias eu diria que sim senhor Ramírez eu diria que sim não que seja normal em si mas diante da circunstância da pandemia e da diminuição dos servidores do INSS que há muitos anos não faz concurso para repor aqueles que saíram saiu muita gente do INSS então eles estão com um quadro muito pequeno e portanto esses benefícios aí como os demais benefícios também que o INSS analisa estão demorando entre 3 meses e 6 meses então se está com 60 dias eu acho que é melhor aguardar mais um pouquinho seu amigo agora se passar de 6 meses o senhor pode entrar com um mandado de segurança exigindo que o INSS lhe dê resposta ao seu pedido a próxima pergunta é da dona Maria e ela mora na cidade de Cachonhinha ela diz o seguinte tem um amigo que tem problema na visão e entrou no INSS só que o pagamento no instituto estava atrasado um advogado mandou que ele pagasse os atrasados mas o INSS entende que ele tinha a possibilidade de trabalhar já que pagou os atrasados e negou o auxílio e ele quer saber se está certo isso doutor de Céu bom dona Maria certamente o INSS não negou porque ele pagou os atrasados não foi por isso agora as questões que tem que se analisar é a questão da deficiência da visão dele da deficiência visual porque tem deficiência visual que incapacita para o trabalho e tem outras que não então vai depender desse ponto de vista médico isso é uma questão exclusivamente médica a perícia médica que vai dizer se aquela deficiência dele se ela incapacita ou não outra questão já é uma questão jurídica e também tem que analisar tem que analisar se quando ele adquiriu essa deficiência visual pode ter sido um acidente por exemplo se ele tinha qualidade de segurado porque se ele não tinha a qualidade de segurado no momento que ele adquiriu aquela deficiência visual aí também ele não vai ter direito porque o INSS segura como ele funciona como se fosse um seguro comum você não pode por exemplo bater o carro depois fazer o seguro então também você não pode ter uma incapacidade antes de contribuir se tu mas porém se tu tem se tu estava contribuindo se era empregado ou então estava no período de graça aí sim aí aí essa questão estaria suprida aí seria que analisar apenas a questão da deficiência se é uma deficiência incapacitante ou não agora essa questão do período de graça ela é muito é muito ampla tem período de graça que o período de graça é aquele período que a pessoa não está contribuindo mas ainda ele mantém a qualidade de segurado ele pode ser de um ano um mês e 14 dias pode ser de dois anos um mês e 14 dias e pode até ser de três anos um mês e 14 dias dependendo do tempo que a pessoa contribuiu e manteve a qualidade segurada segurado ininterruptamente quem vai ter por exemplo o máximo três anos um mês e 14 dias aquele contribuinte aquele empregado aquele contribuinte individual também que contribuiu ou manteve a qualidade segurada por dez anos ou mais e provar que está procurando emprego e não conseguiu então nessa circunstância ele teria até três anos um mês e 14 dias mas normalmente normalmente quem tem por exemplo cinco seis anos de contribuição e aí aí para de trabalhar ele vai ter um período de graça de um ano um mês e 14 dias então a gente tem que analisar tudo isso doutor Diceu Ventramini tem a pergunta aqui do Mauri que mora no bairro Vestinga aqui em Porto Alegre tenho 49 anos e 15 anos de contribuição para o INSS desse tempo tenho sete anos de agricultura já reconhecidos pelo INSS mas 17 anos de telefonia ou seja exposto a periculosidade o advogado está estudando o caso só gostaria de saber se já tem algum caso semelhante ao meu onde o INSS tivesse que reconhecer a periculosidade ajuizada o senhor conhece algum caso doutor Diceu ora Mauri até 28 do 4 de 1995 realmente o operador de telefonia era considerado tempo especial porém depois de 28 do 4 de 1995 eu tenho até procurado na jurisprudência algum caso que o judiciário reconhecesse porém não achei nada aliás achei inclusive muita jurisprudência ao contrário depois de dessa data depois de 28 do 4 de 1995 o judiciário não tem reconhecido o operador de telefonia como tempo especial então se o teu período foi até 28 do 4 de 1995 pode ficar sossegado aí tu teria esse tempo aí como tempo especial né que daí poderia ser transformado em comum né vezes 1,4 mais os 7 anos que tu tem de agricultura porém ainda não ia tu ainda não ia ter direito aposentadoria porque tu teria que ter 35 anos e nessas mesmo 17 vezes 1,4 mais 7 não vai dar isso né vai dar algo em torno de uns 31 por aí né de qualquer forma eu acho que tu vai entrar nas regras da nova emenda constitucional 103 e vão te exigir idade mínima e aí sim aí tu vai mas como teu caso já está com um advogado espera ele analisar melhor que aí ele vai ter também o quines ele vai saber que data tu fez esses 17 anos de telefonia se foi antes ou se foi depois de 28 do 4 de 1995 ele vai poder te dar uma resposta mais concreta eu poderia te dar mas teria que ter esses dados mais exatos né porque aqui na tua pergunta tu não colocou quando foi que tu começou a trabalhar com telefonia quando terminou esse tempo de rural também que é 49 anos tu tem então eu acho que era melhor tu aguardar análise desse teu advogado que está estudando o teu caso certamente ele vai chegar a uma conclusão bem mais conclusiva doutor disse o Pedro André nós vamos fazer um rápido intervalo mas o senhor não se preocupe que o nosso intervalo é bem rápido a gente é só tomar um golinho d'água a gente vai e volta o programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito previdenciário hoje é sexta-feira então é dia desde a tarde direito previdenciário vou repetir os endereços porque as pessoas me pedem muito os endereços para os quais vocês podem mandar as perguntas vocês podem mandar para o nosso e-mail que é consumidor em pauta tve.com.br pode mandar também para o nosso whatsapp e pode mandar também via vídeo pega o telefone põe assim na horizontal e faz a pergunta que você quiser você pode assistir esse programa ao vivo também na página da tve tve ao vivo e pode assistir também no youtube daqui um dia ou dois se tiver qualquer problema segunda-feira você entra às 8h15 e assiste esse programa integralmente na sua reprodução aqui pela TVR doutor Dizel Vandramini temos aqui mais uma pergunta da dona Maria Niqueli ela mora aqui em Porto Alegre meu marido se aposentou por invalidez ele foi chamado para uma perícia revisional e cortaram a aposentadoria dele ele tem problemas de saúde faz acompanhamento médico há mais de 15 anos pergunto se podem fazer isso colocamos a justiça mas não foi aceito olha dona Maria em tese o INSS tem até obrigação de chamar as pessoas que estão em benefício por incapacidade para fazer uma revisão se ele continua incapaz ou não então em tese o INSS pode sim ele pode cessar uma aposentadoria por invalidez pode cessar um benefício de auxílio doença desde que a perícia constate que a pessoa não tem mais aquela incapacidade agora se a pessoa continua tendo incapacidade e o INSS cessou aí tu pode ingressar na justiça pedindo uma perícia judicial agora tem dois dois casos em dois casos pelo menos o INSS não pode cessar o benefício quais são são os casos que estão no artigo 101 da lei 8.213 que diz mais ou menos o seguinte em outras palavras diz o seguinte aquela pessoa que tem mais de 55 anos de idade e está em benefício por incapacidade em benefício de aposentadoria por invalidez mesmo contando inclusive com o auxílio doença que precedeu essa aposentadoria por invalidez se tiver com mais de 15 anos e a pessoa tiver mais de 55 anos de idade o INSS não pode chamar para revisão tem que manter a aposentadoria por invalidez para ele de forma eterna o outro caso que o INSS também não pode chamar para fazer revisão do benefício por incapacidade é quando a pessoa ou segurado tem mais de 60 anos de idade também o INSS tem que manter para sempre esse benefício então se não está nesses dois se está nesses dois casos o INSS não poderia ter chamado agora se não está nesses dois casos o INSS pode chamar para uma revisão e se cessar e a pessoa continuar incapaz é ingressar em juízo doutor olha a pergunta aqui da Cláusia ela mora na cidade de Pelotas tem cada doce lá em Pelotas que eu vou lhe contar aquele pastelzinho de Santa Clara é uma coisa maravilhosa mas faz muito tempo que eu não vou a Pelotas não posso sair de casa fica aí então estou com problemas no meu recadastramento diz a dona Cláusia sou aposentada há 12 anos e por conta da pandemia nenhum órgão municipal funciona presencialmente só via internet sou do Previpel órgão de previdência municipal de Pelotas o site que foi disponibilizado pela prefeitura pede dados de 45 anos atrás de empresas que nem existem mais há muito tempo e ela quer saber o que ela deve fazer doutor Dirceu bom a dona Cláusia ela ela pertence ela tem um benefício ela é aposentada pelo 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 regime próprio do município de Pelotas é um regime diferente do INSS né é um regime que chamam também de regime estatutário cuja cuja aposentadoria é paga pelo fundo de pensão o fundo de pensão dos funcionários da prefeitura municipal de Pelotas bom ela disse que não está funcionando mediante o site lá do Previpel nesse caso o que que eu que eu recomendo dona Cláusia liga para a ouvidoria da prefeitura explica a situação olha estão me pedindo tais documentos esses documentos eu não os tenho esses documentos são de empresas de 45 anos atrás mas acontece que se ela já tem o benefício eles não vão cortar seu benefício dona Cláusia se cortarem aí sim aí a senhora pode procurar um advogado para 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 entrar na justiça contra a o fundo de pensão da prefeitura mas acho que dá para resolver isso na ouvidoria da prefeitura que é o lugar mais indicado para isso já que o site não está funcionando né e tem essa questão da pandemia que não dá para ir lá presencialmente se não dá para ir presencialmente liga para a ouvidoria e tente resolver por ali dona Cláusia olha que como se dizia em São Gabriel de uma boa conversa ninguém está livre bom vá lá tente conversar com as pessoas a dona Marilene ela deve morar aqui em Porto Alegre ou em algum lugar que ela não diz após ficar desempregada continuei com o pagamento das contribuições de forma facultativa em março pelo meu INSS foi possível constatar que já tinha direito ao benefício aposentadoria por tempo de contribuição transição do pedágio de 50% então solicitei de forma administrativa concessão do benefício pergunto primeiro se é necessário continuar recolhendo ao INSS como vinha fazendo até a efetiva concessão do benefício segundo pela experiência qual o tempo médio para o INSS implementar o benefício e daí doutor do céu bom dona Marilene a senhora segundo a senhora está dizendo a senhora se enquadra no artigo 17 da emenda constitucional 103 que diz que as pessoas a mulher que tinha 28 anos de tempo de contribuição e o homem mais de 28 ou mais e o homem mais de 33 ou mais na data da emenda constitucional 103 que era 13 do 11 de 2019 bastava cumprir mais 50% de tempo que faltava por exemplo se ela tinha 28 anos e 13 do 11 de 2019 então se ela tinha que cumprir os 30 anos e mais um que é 50% do que faltava dos dois que faltavam bom se ela pergunta devo continuar contribuindo ou não aí depende se a senhora fez a conta correta né se a senhora tem certeza que a senhora fez a conta correta ou que o o site do INSS também fez a conta correta bom aí não precisaria mais contribuir mas se a senhora tem alguma dúvida eu acho melhor continuar contribuindo mesmo porque se a senhora continuar contribuindo a senhora vai ter direito também a uma outra regra que é aquela que estabelece que a senhora pode cumprir 100% do que faltava então vamos supor de novo a senhora tinha 28 anos em 13 do 11 de 2019 a senhora se enquadra nessa regra que falta que acrescentaria 50% e também se enquadra de 100% 100% daria faltava 2 então a senhora teria que cumprir 32 anos para se aposentar só que o valor dessa outra regra já vai ser um pouquinho melhor do que o outro em ambos os casos vai incidir o fator previdenciário mas no segundo caso o valor da aposentadoria vai ser um pouquinho maior e a segunda pergunta que a senhora faz quanto tempo demora isso aí é muito difícil de dizer porque o INSS está aqui naquela dificuldade que eu comentei agora há pouco que é de pouco funcionário e muito serviço mas em média eu acho que está demorando aí de 3 a 6 meses quando a situação é simples quando tem tempo especial quando tem tempo rural quando tem alguma coisa mais complicada demora mais mas nesse caso aqui que é uma simples aplicação de uma regra de transição eu acho que de 3 a 6 meses isso aí se resolve a dona Isabel ela mora aqui em Porto Alegre e ela conta o seguinte minha irmã comprou um imóvel financiado em fevereiro de 2020 quando já estava aposentada por invalidez esse ano a doença mental dela se agravou e ela foi interditada e ganhou isenção do imposto de renda pergunto se podemos pedir a quitação do imóvel por ela ser portadora de doença grave pode ou não doutor? olha dona Isabel isso não está dentro do direito previdenciário mas eu vou tentar responder mesmo assim em regra a doença grave ou interdição não gera direito a quitação do imóvel gera direito sim a diminuição do imposto de renda até a isenção do imposto de renda mas quitar o imóvel em regra não a não ser que no contrato com o banco que financiou esse imóvel haja um seguro com a cobertura para a doença grave ou para a interdição é uma coisa que teria que ver no contrato que a senhora afirmou que ela afirmou com o banco precisava pegar o contrato ler e ver se no contrato previa alguma alguma apólice de seguro que tinha essa cobertura eu não eu desconheço o assunto assim profundamente mas eu acho que dessa forma dá para para tirar essa sua dúvida doutor Dirceu Velha Ramine tive um prazer muito grande de conversar com o senhor prestar esses esclarecimentos que são importantes demais quando a gente começa a trabalhar no primeiro dia do primeiro emprego a gente começa a se aposentar também então tem que cuidar sempre da papelada boa fim de semana para o senhor doutor obrigado igualmente a todos lembrando a vocês que na próxima segunda-feira eu estarei de volta aqui às 18 horas para tratar de direito do consumidor a todos vocês muito obrigado muito boa noite um bom final de semana e até lá e aí o o o o o Legenda por Sônia Ruberti